A falta ali, ó Olha lá, pessoal, a falta ali, ó Autorizado Essa porra direto, rapaz Acho que eu tenho ali, pessoal, lá do outro lado Autorizado, pessoal Vamos ver se chega no empate agora Ah, rapaz Gol, porra Bolaço, pessoal Um a um, pessoal, o Dinesio empatou, pessoal Bolaço Beleza, pessoal Um a um aí, agora Jogo empatado Olha lá, o ferinha Beleza, pessoal Tamo no jogo, tamo no jogo Tá um a um agora, pessoal Segundo tempo Beleza, pessoal Olha lá, torcida Na chuva E a turma levando chuva Isso aqui é torcida, pô Olha aí, bisu, ó Vale, bisu Calma pra não fazer o outro Vamos trabalhar Vai tentar jogar ali ainda Canarinho É dois jogos hoje Disseram que esse jogo aqui É começado de dez horas Chega agora nove e pouca Primeiro tempo já tinha rolado Calma, calma, calma É um a um, pessoal Olha o que eu tenho aí, ó Agora o time da Tieta agora Endoidou Tava ganhando Não conseguiram segurar o placar Agora vai Só vai dar o Dinese agora Só vai dar o Dinese Calma, bebê, calma, bebê Calma, calma, calma Olha a categoria Bora, Luca É campeonato, pessoal O Dinese empatou Tá um a um agora Quem fizer esse E segurar o placar Já era, viu Quem fizer o gol agora Leva, viu Autorizado Acho que eu tenho aí, ó Tá aí só, pô Tá aí só, tá aí só Aí Olha o sol aparecendo agora Vai, branquinho Olha O mestre Olha a torcida aí Ganarinho ali se arrumando ali Pra jogar também Olha lá, pessoal Falta aí, ó Tieta na bola Mandando ali na área ali Opa Quase Saqueiro Pira daí, saqueiro Saqueiro Vai Não vai não Agora, agora, agora Lateral, lateral Lateral, choga, lateral, choga Dá um tiro nele Vai, vai, vai Isso Bora cuidar, né Bora acertar o Dinese Bora acertar Aí é Hulk, pô Aí é Hulk, pô É três em cima do Roma ali, ó É três em cima do Roma ali, ó Campeonato já de prazer, pessoal Chega na final Essa é a quarta de final já Essa é a quarta de final, pessoal O Dinese e Tieta Um a um Olha lá o bandeirão lá Do leão Do lobo, né O Dinese O lobo de Jardim Prazeres Um a um Um a um Link Onde 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 Hatá Outro Olha lá tem um